As imagens feitas por moradores são impressionantes. As árvores balançam demais durante a chuva forte com ventania. Algumas quebraram e até chegaram a atingir uma casa. Pedaços de telhas foram parar em cima da geladeira. Caiu o alcalifre em cima da casa. Vento, eu nunca vi vento igual esse. Caiu, derramou só o alcalifre aqui, caiu em cima da casa. E ó. Esse transtorno está sendo causado por esses eucaliptos que foram plantados numa área urbana. Próximo a dezenas de casas no bairro Setor Sul, em Anápolis. Esses troncos partidos ao meio e os galhos caídos no chão são resultado da chuva forte que castigou a cidade. Eles têm que providenciar, vamos mudar isso aqui, porque não pode ficar dessa maneira aqui. Isso pode plantar outro tipo de plantação, outra planta mais baixa, que pode ser uma área verde, mas um com estrutura de árvores menores, melhor poste de altura, porque aí não corre risco. A última chuva veio com trovoadas e um raio atingiu este eucalipto. Lascas de madeira voaram para todos os lados e chegaram até as residências próximas. Na hora que começa a chover, a gente já começa a ficar logo em pânico, não dá mais, já dá vontade de sair de casa, não dá para ficar. E o perigo não para por aí não. Segundo os moradores, essa área aqui é pública e tem cerca de 100 pés de eucalipto, alguns com até 40 metros de altura. Essa árvore, por exemplo, ela está totalmente torta, ameaça cair sobre o asfalto e ainda mais, sobre a rede de alta tensão. A dona Laurinda, que mora nessa casa aqui, morre de medo da chuva, ainda mais se for de tempestade. Imagina só, se um eucalipto desse cair para cá, destrói a casa da dona Laurinda por inteiro. Deve ter aí uns 40 metros de altura, tanto é que tem aqui a rede de alta tensão, se ele cair para cá, é uma tragédia só. Pela altura, pode até pegar na casa dos vizinhos também, sem falar que tem essas casas aqui também, que vai puxar tudo. Se olhar para cá, esses fios descem direto, olha lá para você ver. Quantos que vão derrubar com o peso? Então a gente queria uma providência, que além de cortar esse, cortasse os outros. Começa a chover, a gente já começa a pensar se vier um vento forte, para correr para onde?